No plenário da Câmara, os vereadores discutiram vários pontos de vista relacionados ao PME, o Plano Municipal de Educação, que em sua proposta trazia a ideia de inserir o gênero ao invés da sexualidade na escola. É mais ou menos assim. Se tivesse sido aprovada, o termo gênero não estaria definindo se um aluno seria menina ou menino. Caberia no futuro a escolha de sua opção sexual. Mas depois da acalorada discussão, que além de gênero, envolvia também questões culturais, o Plano Municipal de Educação, que foi elaborado por educadores, teve apenas um voto favorável no quesito gênero da vereadora Fátima Carmino, do PT. O líder da oposição na Câmara, vereador Carlson Pessoa, do PSB, defendeu o voto contrário e disse que o governo não pode impor à sociedade como os pais devem criar seus filhos. O Congresso Nacional rejeitou e jogou a responsabilidade para os municípios. Ótimo! Mostramos, a Câmara de Vereadores mostrou responsabilidade. O projeto é interessante. Agora, tinha um fator que nós, a maioria, comungou não ser interessante a palavra gênero, que colocava de uma forma subtendida, deixava no vazio a questão das nossas crianças, principalmente, e pré-adolescentes. Então, eu acho que nós votamos com a consciência, votamos, acima de tudo, com a família. Durante a votação, representantes do movimento evangélico se manifestaram através de cartazes com mensagens contrárias ao termo gênero. A retirada do termo, que foi aprovada pela maioria, foi comemorada pelos líderes religiosos. Nós não temos nenhum preconceito às pessoas que escolhem a sua opção sexual. Agora, nós não podemos aceitar e concordar que isso seja implementado como doutrina no sistema da educação municipal, aqui no caso da nossa cidade de Parnaíba. Então, é nesse sentido que o CIMEP, o Conselho de Pastores da cidade de Parnaíba, se posiciona contra esse projeto no seu formato original. A vereadora Fátima Carmino, que votou sozinha pela aprovação, defendeu seu posicionamento. Eu fui contra, porque, na minha opinião, pelo que eu entendo, já que no artigo 5º da Constituição, fala bem claro da não discriminação de qualquer espécie, inclusive com relação à questão de gênero e sexualidade. Então, eu não achei viável estar votando para suprimir dois nomes. E até porque esse plano PME, ele foi altamente debatido no meio da educação. Ele não foi um plano mal construído, não. Ele foi um plano onde as pessoas se reuniram, sindicato presente, Conselho Municipal de Educação, professores, pessoas de alto gabarito. Eu estive na conferência, acompanhando durante todo o dia. Eu vi a plenária final ser votada todas essas estratégias, todas essas metas. E em nenhum momento alguém levantou para tratar desse assunto. Quando é hoje, na segunda votação, aparece uma emenda suprimindo palavras que já foi aprovada com antecedência pelo meio educacional. Para o presidente da Câmara, a votação do plano municipal de educação se deu em tons de tranquilidade e democracia. Aqui é uma casa do povo, é uma casa democrática. Nós temos que estar aqui de acordo com a democracia. Nós fomos eleitos pelo povo, nós estamos aqui representando o povo. Então, cada um tem um pensamento. E eu acho que cada um votou justamente de acordo com o seu pensamento, a sua perspectiva de vida, de família. Então, repetindo, nós estamos numa democracia. Nós colocamos em votação, nós aprovamos esse projeto de lei com as emendas supressivas e foi a maioria. Eu acho que a democracia é isso. Houve a votação e a maioria decidiu dessa forma.